Serão 200 vagas oferecidas pelo projeto Abrindo Portas, uma parceria com a Universidade de São Francisco e a MASF, Associação de Moradores e Amigos do Parque São Francisco. As aulas têm início a partir do dia 3 de maio e o professor de Direito, Evandro, comentou sobre a importância desses cursos aqui para a comunidade. Nós vamos desenvolver diversos projetos com a comunidade, os cursos de Direito, Administração e Pedagogia vão realizar atividades com a comunidade voltadas ao empreendedorismo social, voltado ao atendimento jurídico das prioridades da comunidade, revitalização do bairro, voltado para as questões ambientais, reciclagem de lixo e revitalização também de uma horta comunitária. Para nós é uma evolução muito grande, a gente que está vindo de um projeto social há quase 10 anos, a gente quer acoplar cada vez mais, trazer principalmente a Universidade. É uma confiança muito grande que a Universidade está trazendo para a gente e oferecendo para a Associação de Moradores e para os seus associados aí, pessoas que quiserem participar. E para fazer a inscrição, os interessados devem procurar a Associação de Moradores do Parque São Francisco. E para mais informações, você pode mandar uma mensagem no WhatsApp 11 95304 1872. E para mais informações, você pode mandar uma mensagem no Facebook,